O trauma de quem passou por um escalpelamento é irreversível. O acompanhamento médico das vítimas é longo e inclui deslocamentos constantes entre o interior do estado e a capital. Mas a gente tem uma boa notícia, é que o custo financeiro de quem vive essa dura rotina vai diminuir. Acompanhe. Márcia tem 40 anos e há um ano precisa vir de Cametá, Belém, em periodicamente dar continuidade ao tratamento de saúde na Fundação Santa Casa de Misericórdia. Ela é uma das vítimas de acidentes em embarcações que foram escalpeladas. O acompanhamento dessas mulheres às vezes dura por toda a vida e o custo com o deslocamento é caro. É muito complicado para me vir todo o tempo para Belém. E eu não venho só porque sempre eu trago uma filha comigo que é para me acompanhar. O preço da passagem é caro, eu pago 200 reais porque eu não consigo vir de rede, porque dói a minha cabeça. A partir de agora, ela e outras ribeirinhas que passaram pela mesma situação serão beneficiadas com um passe livre que dá direito ao transporte de graça para a capital paraense, seja ele fluvial ou rodoviário. Esse passe livre dá direito às meninas que sofreram um acidente e terem essa gratuidade e mais um direito ao acompanhante, porque a gente sabe que quando elas fazem a cirurgia elas precisam de alguém para estar aqui, tanto na Santa Casa como no Espaço Acolher, que elas ficam lá durante dois, três meses. Para se ter uma ideia da situação, este ano já foram notificados dois casos de escalpelamento. Em 2022 foram seis vítimas e em 2021, 16 ribeirinhas. O passe livre é conseguido junto à Secretaria de Saúde do Pará. Até agora, já foram elaborados oito pedidos de carteirinhas. As beneficiadas preenchem um formulário e precisam anexar ao pedido o laudo médico, além dos documentos pessoais e o cartão do SUS. A solicitação tem atendimento imediato já com o protocolo do pedido. Atualmente, passam pelo espaço acolher 30 pessoas por mês, entre pacientes e acompanhantes. Nós temos pessoas aqui que se acidentaram há 20 anos atrás. Há 30, a Cátia se acidentou há mais de 30 anos, quando era menina, ainda está fazendo tratamento. Então, assim, é um tratamento que elas vão e voltam e precisa desse acompanhamento permanentemente, o tempo todo. Então, assim, é um tratamento que elas vão e voltam.